Vou tentar explicar a McLaren 765LT em um minuto e meio, vamos lá. 765 cavalos, LT significa divisão esportiva para os modelos da marca. A gente tem 1.467 kg, ou seja, quase 2 cavalos por quilo nesse carro. É bizarro. O carro foi mais focado em pista, principalmente para quem gosta de fazer track day. Tem um câmbio de 7 velocidades com dupla embreagem. A gente tem 80 kg a menos do que a sua irmã a mais mansinha, 720 e 45 cavalos a mais. 20% em melhor eficiência aerodinâmica, muito devido às aletas e sistemas de arrefecimento que eles aumentaram para não ter que colocar e adicionar peso. Outro ponto é, o carro tem modos de condução, principalmente para a pista. Então, se eu altero aqui, ele muda a minha telinha colocando de um modo mais esportivo e eu posso acelerar. Vamos acelerar junto comigo. V8 Biturbo 4.0, que beleza.